Olá! Desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar as simpatias e métodos contidos no e-book. Tem pessoas que ganhou dinheiro e conseguiu uma vaga de emprego nas primeiras 24 horas, aplicou as simpatias secretas para ter dinheiro na carteira e conseguiu emprego com urgência. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado. Podendo desaparecer a qualquer momento. Mas o que acontece? Haverá um lado que não vai aceitar perder e esse lado vai tentar criar um caos. Já até imagino que lado é esse. No fim das contas, a verdade, o bem, eu não vou dizer que o outro lado também é maravilhoso, não vou falar isso. Mas é menos pior. Então, o que acontece é que entre o muito ruim e o menos pior, eu prefiro o menos pior. E o menos pior vai vencer. Agora, o muito ruim vai tentar impedir, vai tentar dar golpe, vai tentar fazer um monte de coisas. Não vai prosperar, porque alguns fatores vão contra essa ideia. Primeiro que, mesmo tendo apoio de forças armadas, essa gente que apoia ideias golpistas, enfim, as forças armadas não são de forma absoluta golpistas. Existe uma parcela delas muito respeitosa com a Constituição, existe uma parcela delas sem legalista. A instituição do Exército entende o que é hierarquia, entende que está ali abaixo dos poderes, porque eles não são um poder moderador. Eles são subservientes a um poder, aliás, aos três poderes. Então, eles precisam entender isso. E vão entender. Fora que eu fiquei sabendo que o cidadão aí não tem o apoio total do Exército, do próprio Exército. Ele tem ali uma meia dúzia de generais de pijama, né? Gente velha já, né? Gente que nem que é apresentada. Que nem manda mais nada. E que realmente tem ideias muito erráticas, digamos assim, né? Clube militar. Clube militar também não vai determinar tudo. Clube militar é uma instituição que dentro ali das forças armadas. Eu não entendi. Clube militar, você falou? É, o clube militar. Que é onde se reúne as cabeças pensantes dos generais, dos oficiais do Exército. Isso não vai decidir a eleição. O que decide a eleição é o voto das pessoas. O que apura a eleição é o TSE, não é o Exército. Então, fiquem tranquilos. Quem não vai aceitar perder vai tentar dar golpe. Mas não vai prosperar. Não vai ter apoio total de forças armadas. O Congresso e a parte da Justiça, né? O Poder Judicial e o Poder Legislativo vão ser contra qualquer tentativa de golpe. Os empresários vão ser contra porque vão ver que a economia vai esfarelar caso haja algum golpe. As religiões. Nem todos os evangélicos, que é a base de apoio do lado que não vai aceitar perder. Sim. Nem os evangélicos em sua totalidade vão apoiar mais. A Igreja Católica não vai apoiar golpe. Fora isso, os Estados Unidos e as grandes potências não vão apoiar nenhum golpe. Então, é uma situação que ele vai se ver fadado ao fracasso. Caso tente, aí vai acelerar a prisão dele. Porque o destino dele é prisão. Tanto dele quanto dos filhos e também de muitos de seus apoiadores, que hoje em dia são ministros, secretários e pré-candidatos. Faça muita coisa, muitos deles vão ver o sol nascer quadrado e não demora muito. E é a previsão que eu faço isso e vai acontecer.